As imagens capturam bem o espírito de aventura. Na Cachoeira do Caracol, Ion Davi registra o momento em que desce um dos quênios usando técnicas e equipamentos de rapel. Com mais de 20 anos de experiência em quenionismo na Chapada dos Veadeiros, Ion transforma forte em sua profissão. Hoje ele também atua como fotógrafo, ministra cursos e organiza expedições que atraem visitantes de todo o mundo em busca de adrenalina e contato direto com a natureza. O público tem se diversificado muito, então tem muitas pessoas que gostam da atividade, que buscam esse tipo de atividade, que buscam um contato maior com a natureza através das atividades de aventura. Então, assim, a gente tem realmente uma procura, um aumento significativo do público que procura esse tipo de atividades. A diversidade de paisagens e opções de aventura renderam ao Brasil uma nova conquista. Em outubro, o país foi eleito o melhor destino mundial para turismo de aventura, superando concorrentes como Itália, Grécia e Tailândia. A avaliação foi divulgada num ranking global. Ao todo, 89 países foram avaliados por 17 mil entrevistados. Segundo a publicação, o Brasil se destacou pela diversidade natural, as belezas cênicas e as inúmeras opções de atividades. Para o ministro do Turismo, as recentes conquistas são resultado do trabalho conjunto e mostram que o setor tem potencial para crescer ainda mais nos próximos anos. Tem várias conquistas importantes para festejar. A revista Forbes Mundial reconheceu o Brasil como o principal destino do mundo para a prática de ecoturismo. A revista US News e World Report reconheceu o Brasil como o primeiro do mundo para a prática de turismo de aventuras. E também agora, recentemente, a National Geographic incluiu o Cerrado Brasileiro como um dos principais. Está entre os 25 destinos, ela fez uma seleção entre os 25 destinos, sem classificar do primeiro ao 25, não. Mas selecionou 25 destinos que devem ser visitados por turistas do mundo no ano de 2025 e está lá o nosso Cerrado Brasileiro. Então, é fruto de um amplo trabalho de toda a equipe, de meio ambiente, de promoção, da nossa querida Embratur e de toda a equipe do governo que tem colocado o Brasil no outro patamar turístico mundial. Entre as ações do governo para atrair mais turistas, está o Programa de Aceleração do Turismo Internacional, que prevê parcerias público-privadas com companhias aéreas e aeroportos. Lançada no final de março deste ano, a edição recebeu 123 propostas de novas operações aéreas ou aumento de frequência de voos já existentes. Esse ano, o governo do presidente Lula, ao lado das nossas concessões e também de investimentos públicos, nós vamos chegar a entregar mais de 40 aeroportos no Brasil, nas micro-regiões do país, investimentos na ordem de quase 3 bilhões e meio de reais. Esse ano, vamos ter um crescimento na aviação brasileira de voos nacionais em torno de 10%. Voos internacionais, no mês de setembro, crescemos 22%. Podemos chegar a mais de 8% no crescimento internacional de turistas desse ano, estrangeiros que vêm visitar o Brasil. Mais de 7 milhões de passageiros é o maior crescimento da história e o maior volume de passageiros internacionais. E um dado importante, a cada turista, 4 turistas que vêm visitar uma cidade, é um emprego que é gerado. Entre janeiro e setembro de 2024, o número de turistas vindo de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com direito a resultado recorde para o mês de setembro, o mais alto da série histórica iniciada em 1989. Mais de 445 mil viajantes desembarcaram no Brasil, 26,4% a mais que em setembro de 2023. Entre janeiro e setembro de 2024, os visitantes estrangeiros que desembarcaram no Brasil deixaram na economia do país mais de 30 bilhões de dólares. Este é o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos, segundo o Banco Central do Brasil. Os bons resultados e recordes no setor do turismo têm sido um fator importante para o desenvolvimento econômico em diversas regiões do Brasil. Quanto maior o número de turistas, mais setores da economia se movimentam, gerando empregos e renda. Só no primeiro semestre deste ano foram criadas mais de 110 mil novas vagas no setor, segundo dados do CAGED. Em julho, por exemplo, foram 11.337 pessoas contratadas com carteira assinada em atividades ligadas ao setor do turismo no país. Gente como o Guilherme, que há anos vinha tentando uma vaga neste hotel em Brasília e finalmente conseguiu. Ele foi contratado como barman e garante que vai agarrar a nova oportunidade e se desenvolver profissionalmente. Eu não penso só viver atrás de um balcão. Eu pretendo evoluir, progredir e o hotel dá toda a disponibilidade para isso. Falou que já te trouxe outros desafios, né? Agora você quer aprender inglês, fazer outros cursos? É, pretendo fazer cursos de inglês, pra mim aperfeiçoar mais o que quer querendo ou não, atende muito uma demanda gringa, estrangeiros e isso vai acabar ajudando futuramente pra mim também. Para o diretor-geral do hotel onde Guilherme trabalha, o momento é mesmo de otimismo. Segundo ele, em 2024 houve um aumento de 11% na ocupação e o estabelecimento voltou a receber, tanto turistas estrangeiros quanto nacionais. Sempre tem os desafios, né? Quando a gente vem de um ano bom, né? 2023 foi o ano da retomada, né? A gente teve uma grande retomada em 2023 e o grande desafio, a grande pergunta era o que? 2024, né? Como é que a gente vai conduzir 2024? Então, a gente usou de muita criatividade com tudo que a gente fez dentro do hotel, com a captação de novos clientes e a gente está conseguindo fazer um resultado melhor que 2023. Então, há um crescimento considerável pra 2024 também. Com o programa Conheça Brasil Voando, lançado no ano passado, o governo também espera incentivar e facilitar as viagens dos brasileiros pelo país. Além disso, o primeiro programa de inserção social da aviação brasileira, o Voa Brasil, colocou no ar o equivalente a mais de 100 aeronaves lotadas de aposentados em seus primeiros três meses de funcionamento. Foram quase 16 mil reservas efetadas por aposentados do INSS, que não viajavam há pelo menos um ano. O presidente Lula também sancionou este ano o projeto de lei que altera a Lei Geral do Turismo. O novo texto traz uma série de modernizações, desburocratiza o setor, torna o turismo brasileiro mais competitivo e alinha os interesses públicos e privados. O governo sabe onde quer chegar, sabe onde quer colocar o Brasil no patamar turístico mundial e sabe o que precisa ser feito. Nossos planos vão até 2027, onde pretendemos alcançar a marca de 10 milhões de turistas estrangeiros, pretendemos alcançar a marca de 150 milhões de brasileiros viajando dentro do Brasil e passar a casa dos dois dígitos na contribuição percentual da atividade no PIB nacional. Para isso, nós temos um amplo projeto de investimento em infraestrutura dentro do PAC-3, que tem 1 trilhão e 600 bilhões de reais previsto em investimentos em rodovias, estradas, portos, aeroportos em todo o país. É preciso que a gente crie condições das pessoas das camadas mais baixas da sociedade tenham o direito de viajar. E viajar para fora e viajar para dentro. E o que é que cabe ao Estado garantir? Condições. Condições. Nós temos que ter condições de transporte. E nós sabemos da dificuldade dos voos regionais que nós temos no Brasil. Nós temos que ter condições de ter estradas que sejam confortáveis e com garantia para as pessoas viajarem. Nós temos que ter preços competitivos para que as pessoas possam viajar. E temos que oferecer o que a gente tem de melhor, da culinária às áreas que as pessoas precisam visitar.